Fala rapaziada, começando mais um vídeo e no sorteio da Copa do Brasil aí, pegamos bem o Flamengo rapaziada, vai ser um jogão, Palmeiras na Libertadores aí, Palmeiras e Botafogo, Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo, e esses jogos vão se encavalar tudo, acho que vai ter um Palmeiras e Flamengo aí que vai ser pelo Brasileiro junto com Copa do Brasil, nossa esse mês de agosto aí promete hein rapaziada. Vamos ver aí como foi a reação aí dos torcedores do Flamengo nesse sorteio aí, como eles receberam essa notícia aí né, de Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil, e comenta aí também o que você achou desse confronto, gostou ou não gostou, bom vamos ver aí, solta pra nós batata. Então, vambora, vamos estar atentos, pessoal querendo que coloque o sorteio aqui na tela, não pode não direto. Você tem direito de... É, aí é quebra. Flamengo! Opa! Já? Flamengo! Flamengo, hein? Flamengo já. Opa, rapaz, começou, primeira bolinha, Flamengo, hein? Vamos ver quem é o adversário do Flamengo, hein? Primeira bolinha já é o Flamengo, meu irmão. Expectativa é grande, vamos ver quem é o Flamengo que vai enfrentar. Primeira bolinha já é o Flamengo, de cara, primeira bolinha já é o Flamengo, hein? Vamos lá, hein? Quem que a gente pega? Pegamos quem? Ai meu Deus do céu! O Vasco, o Vasco, hein? Vamos ver, hein? Palmeiras! Flamengo e Palmeiras! Palmeiras! É porradaria na Copa do Brasil, hein? Cara, Flamengo e Palmeiras, eu não vou ficar fazendo negócio de pegamos, não. Não, não. Que jogo, amigo! Bom jogo. Bom jogo, não, é o seguinte. Que confronto! É o seguinte, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, é o tipo do confronto que eu tinha falado aqui antes, e o pessoal que tá ali fora também falou, que o time que vencer... Que porradaria, amigo! Tem tudo pra ganhar tudo no ano! Meu amigo, só que... Porque é o confronto que um você mata... Ou você morre. Ou você morre e o outro fica forte demais. E olha a situação do Palmeiras. Eu tava querendo ver Flamengo e Palmeiras ou Botafogo e Palmeiras, pela rivalidade criada recente. Agora, pensando como o torcedor do Palmeiras pensaria, Botafogo na Libertadores e Flamengo na Copa do Brasil. O Palmeiras corre grande risco, inclusive, de ficar com uma competição só daqui a pouco. Não, eu acho que o Flamengo tem como enterrar o Palmeiras agora aí, ó. Paquetá? Vamos lá, vamos lá, hein? O sódio do Paquetá tá aí fora, viu? Flamengo e Palmeiras! Vamos continuar aqui com o confronto. De jogo, meu amigo! Olha, também... Quem será o adversário do Mengão? Pô, de cara! Quem será o adversário do Mengão nas oitavas de final da Copa do Brasil? Vamos ver, vamos ver? O adversário do Flamengo é Palmeiras! Flamengo e Palmeiras. Eu não queria, eu não queria enfrentar o Palmeiras. Eu não queria enfrentar por causa do gramado sintético. Vai ser dois jogão, dois jogos maravilhosos, assim. Mas... Na verdade, três, porque o Flamengo enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão, do Maracanã. Oi? Serão três jogos seguidos. Os dois vão botar time reserva na vez, o Brasileirão. Bora, rapaz. Bora, mano! Bora! 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 Acabou o sorteio, pode até acabar o sorteio. Bora! É, rapaziada. Vai ser complicado, hein? Vai ser complicado aí, mas... É... É tudo ou nada nesse mês de agosto aí pra gente. Que vai ter Copa do Brasil junto com o Libertadores, Botafogo, Flamengo. Olha... E todo mundo pegou baba, né? Tirando o Palmeiras e o Flamengo aí, todo mundo pegou babinha. Todos os outros times aí, muito equilibrado. Muito equilibrado. O Palmeiras e o Flamengo, né? Os outros estão aí... O Corinthians pegou o Grêmio, que tá muito mal. Então, eu quero saber a sua opinião, hein, rapaziada? Grande abraço aí. Deixa os comentários aí. Valeu! Deixa os comentários aí.